Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Se alguma coisa mais acontecesse aqui em casa Então, aconteceu duas coisas aqui em casa Pode ser que não seja nada, mas acho importante a gente falar A primeira foi dia 1º de setembro Que foi numa sexta-feira Foi assim Na sexta-feira minha filha saiu Foi pra uma festa E ela falou assim Mãe, eu vou voltar por volta entre 2 e 3 horas da manhã Era uma festa Um lugar que eu sabia onde era Ela foi com os amigos, os pais E alguns iam buscar e ela ia vir de carona com eles Mesmo com essa segurança Eu costumo não dormir Ou eu durmo e acordo o tempo todo Até ela chegar Aí eu adormeci Por um momento eu adormeci Aí Eu acordei E aí quando eu olhei no relógio Era por volta de 1h30 Era 1h30 da manhã Eu olhei e tava lá 1h30 E aí eu fiquei acordada Fiquei deitada mesmo Lá no meu quarto Peguei o celular e fiquei vendo vídeos Meu marido tava dormindo E o meu marido ele tem um sono pesado E aí de repente Eu escutei um barulho estrondoso Em cima do telhado Aí o meu marido acordou com Eu me assustei E o meu marido ele acordou com um barulho Pra você ver de tão alto que foi Porque aqui em casa como eu disse no outro vídeo São 3 andares Eu moro no primeiro e o segundo E no terceiro É minha sogra que mora Só que O terraço ele não foi levantado Totalmente Muito né Ele é levantado Numa altura onde só cabe uma pessoa Assim Por causa da caixa d'água E tem algumas pessoas Tem algumas coisas E ele é coberto com folhas de zinco Não sei se vocês conhecem Mas elas são muito leves Elas tem que ser presas com um prego Bem firme Porque se der algum vento As folhas voam longe E elas são muito barulhentas Tanto é que se tiver alguém Assim durante o dia Se tiver Alguém Em cima Do telhado Da lá do meu quarto Eu escuto Ando caminhando em cima E isso nunca aconteceu E nesse dia Foi um barulho estrondoso Meu marido acordou Com um barulho assustado Ele levantou e falou assim Que barulho é esse? Aí eu falei assim Eu não sei Aí ele Parece que tem alguém Lá em cima E tá tentando arrancar A folha de zinco Porque fazia um barulho Muito alto Realmente Meu marido já subiu lá Outras vezes Pra limpar a caixa d'água Ou alguma outra coisa E quando puxa Ou arrasta A folha de zinco É um barulho estrondoso Vai estar arrancando Todas as folhas Ao mesmo tempo E aí Meu marido pegou E falou assim Cadê Cadê a nossa filha? Ele perguntou por ela Eu falei assim Olha Vai dar duas horas ainda Ela não chegou Ela tá no tempo dela ainda Aí ele falou assim Eu vou lá em cima Eu falei Não, não vai não Não vai não Porque Vai que é ladrão Ele falou assim Não Se for ladrão Vai morrer Pegou Aí desceu Eu falei assim Eu vou chamar Aí o barulho continuou Parecia Eu tava arrancando Tentando arrancar A folha de zinco Porque as folhas de zinco Lá em cima Elas são bem presas Com pregos grandes Né Então tava fazendo Uma força Terrível Pra tirar a folha de zinco Aí eu falei assim Não vai não Aí ele falou assim Não Eu falei assim Bom Se é gente Então vamos chamar a polícia Aí ele falou Você chama Liga aí Aí eu liguei Mas ele que falou Com a polícia Aí ele falou assim Estão tentando invadir minha casa Entrar na minha casa Pelo telhado Estão tentando tirar A folha de zinco Aí eu até depois Aí o pessoal A mulher falou assim Que era pra gente Ficar dentro de casa Né E não Saia E não saia Guardar a viatura Que já tava vindo Aí ele falou assim Não Não vou esperar não Aí pegou E desligou o telefone Passou os endereços Lá Tudo direitinho Desligou o telefone E falou assim Eu vou lá Quando eu sair Fecha a porta Eu falei Meu Deus do céu Eu pensando Né Eu tô rindo aqui Mas É engraçado Porque Eu queria falar com ele Né Esse tipo de coisa Por isso que eu tô achando Engraçado Eu tô rindo Né Minha situação É muito complicado Porque Pensa bem Raciocina Se fosse É É Ladrão Eu não acho Que o ladrão Iia fazer Um Barulheira Daquela Né Eu acho que O que tava fazendo Daquilo Era alguém Irracional Que não Tava pensando Porque Tava muito Barulho E não tava Ventando Porque A gente poderia Pensar assim Ah Tem alguma Folha solta Né É Porque o pedreiro Esteve Há pouco tempo Lá em cima Ele teve que subir Pra pintar O outro lado Lá da parede Mas Mas não tava Ventando Ele deixou Alguma folha Solta Né E por isso Que tava daqui A gente não tava Ventando nada Aí eu falei Sim Então Aí eu fechei a porta Falei Então vai Vai com Deus Fechei a porta Né E E Fiquei esperando Né Mas logo em seguida Cinco minutinhos Depois que eu fechei a porta A polícia chegou Eu fui lá Eu fui lá Abri Aí veio Três policiais Eles subiram Com meu marido Lá em cima E Ficaram lá Mas o barulho Logo em seguida Quando o meu marido Já subiu Já tava subindo A escada ali Da minha sogra Né Pra passar Por aquele portão Que do outro relato Tem o O vídeo Do que foi A tela Arrancada Então ele passou Por aquele portão E subiu Quando Ele chegou lá em cima O barulho já Já tinha passado Mas eu aqui de baixo Eu escutei Quando o meu marido Tava subindo a escada Já passos Né Pesados Pelas folhas E deve ter pulado Em algum outro telhado E foi embora Ou outro terraço E foi embora Aí Né Eu queria Filmar Tirar foto Tudo Mas É muito complicado Porque minha sogra Ela fica o tempo todo Em casa Né Ela vai viajar Esses dias aí Vai pro dia 20 Vai ficar uma semana Fora Aí eu vou subir lá Eu vou tirar A foto Pra você ver Como é O terraço E o telhado Pra você Ter uma noção Das folhas E da altura Mesmo E aí foi isso Eu fiquei super assustada Super assustada Com medo Daquilo entrar Mas aí eu tava pensando Uma coisa Que no final Do Do relato É que eu vou passar Pra você O meu raciocínio E ver se você Concorda Então tá Aí quando foi Dia Primeiro Que foi na terça Dia primeiro não Dia cinco Que foi numa Terça-feira É Agora Eu fechei a casa Cedo Porque até então Eu deixava Muito tempo atrás Eu deixava a casa Aberta E tal Já Agora eu morro De medo Já for Dez horas Já tô fechando A casa E aí Quando foi Nesse dia Dia cinco O meu marido Tava lá na cozinha Era onze e meio Eu saí do horário Porque eu tava Assistindo o filme E o filme Ia começar Umas horas Né E quando ele Eu vi que ele Abriu a porta Eu olhei no relógio Então era onze e meio Ele tava lá Na cozinha A porta da cozinha Tava fechada E que dá pra mim A área de serviço E o corredorzinho E de repente Eu escutei Ele abrindo a porta Assim Com violência Abriu a porta Rapidinho Girou a chapa E puxou a porta Fez muito barulho Né E saiu Eu escutei os passos dele Ele correndo E aí eu Levantei Assim Assustada Eu vi ele Passar pela porta Da sala Né O meu marido E eu fui atrás Nisso ele já tava Descendo a escada Na minha sogra Aí eu falei Isso é O que que é isso? Aí ele falou Sim Eu tava aqui Na cozinha E eu ouvi Passos Pesados Passando aqui No corredor E subindo a escada Mas o portão Da minha sogra Tava fechado Já com o cadeado Eu já tava até dormindo Aí eu falei Sim Mas como assim Você viu Algum volto Aqui pela porta? Aí ele falou Sim Não Eu não vi Mas eu ouvi E eram passos Bem rápidos E pesados Passou aqui Eu ouvi Aí eu falei Assim Bom Então tá Né Por que que eu vou falar Que ele me ouviu? Né Mas Não sei Da onde veio Da onde veio Porque eu tava ali na porta Eu tava de frente Pra porta da sala Apesar que tá fechada Mas tem os vidros Tinha passado algum vulto ali Cara Tinha que passar muito rápido Porque Eu acho que eu teria visto O vidro Então tá bom Mas foi muito estranho E ele ficou cismado E ele Meu marido Mas é bom pra ele ficar ligado Ele Tá todo cismado Qualquer barulhinho De madrugada Ele acorda Ele fica olhando Pra janela Do Do nosso quarto Né Tem a cortina Mas Qualquer barulhinho Assim Naquela direção Ele fica olhando Pra janela Mas minha janela No meu quarto É em grado Tudo é bem seguro Mas aí Como eu tava falando com você O que que você acha Porque Nesses três acontecimentos Que teve Assim Parece Né Que é tudo Em direção A casa da minha sogra Né O portão Arranhado Tentando entrar Apesar que mostrou Eu tenho Aquele vídeo Lá da Da pata Na A marca da pata No meu vidro Mas Eu acho Que o foco É lá em cima E Lá em cima Do terraço Só dá acesso A casa da minha sogra Não dá acesso A minha casa Só dá acesso A casa dela Né E aí Eu acho Que o foco Dele No ser É lá E não aqui Aqui em casa Não sei Pode ser que eu esteja enganada Né O que que você acha Tchau Então aqui É o que eu queria mostrar Para vocês Vocês não reparam Não Mas Aqui minha sogra Bota Muita coisa Aqui Coloca Coisas que Quando ela mudou Vai dar outra casa Então Vocês veem a altura Do terraço Que é esse carro E aqui São as coisas Assim Que eu falei Que eu falei Com vocês Então eu sou Marulento Tá vendo O terraço Ele não é Muito alto E naquele ponto Tá vendo Tá vendo Parece que tá solta Aqui ó As rodas são compridas Elas são bem presas Uma parte elas são chumbadas E aí eles fizeram Aí eles fizeram Mais ou menos ali presas Mas vai ter que prender direito Você tá vendo Mas o certo dela ficar É assim Todas juntinhas Tá vendo Aqui tem Deixa eu te mostrar as folhas E aí eles fizeram Curto Novamente São essas daqui Tá vendo Ó E aqui Essas cores E aí eles já acertaram Onde eu falei Que Do acesso Na casa Da minha sobra Aqui é Esse carro Bom amigos A minha conclusão é Tendo como referência Os uivos Que eu postei No dia 23 de março De 2017 Uivos esses Que foram gravados Por uma outra inscrita E sobre o outro vídeo Dessa mesma inscrita Que me enviou Esse relato Que registrou A tela do portão Na casa de sua sogra Toda arrebentada E também a marca de pata No vitrô de sua porta Sem dúvida É assim um lobisomem Pois como A própria inscrita disse Se fosse um ladrão Não iria tentar Entrar pelo telhado Mas cada um Tem direito De pensar o que quiser Assim que Eu tiver mais novidades Sobre o caso Ou se surgir algo novo Eu postarei para vocês É isso aí amigos Até o próximo vídeo Um abraço A todos E o salve de hoje Vai para Suelen Silva Fascinados por lobisomens Se inscreva E deixe seu like E deixe seu like E deixe seu like E deixe seu like OK